Música No programa Alcance de hoje discutimos a atuação do Ministério Público na questão de ocupação do solo urbano e no crescimento desordenado das cidades. O alcance além de ser exibido na TV UFSC está disponível no nosso canal no Youtube www.youtube.com.br Ministério Público SC. Em primeiro lugar, todas as cidades tem que ter um plano diretor, tem leis, regras para se criar um loteamento e também planejar o crescimento dessa cidade? O Estatuto das Cidades obriga que os municípios tenham um plano diretor, aqueles municípios com mais de 20 mil habitantes, que façam parte de regiões metropolitanas, que possuam atividades com impacto regional ou federal e que estejam situadas em áreas de especial interesse turístico. Em Santa Catarina, nós temos a peculiaridade de ter 66% dos municípios com população inferior a 10 mil habitantes, o que seria o equivalente a aproximadamente 170 municípios. Como o plano diretor, vindo com o Estatuto das Cidades, hoje é o instrumento de referência da política urbana para o planejamento e desenvolvimento ordenado da cidade, ou seja, para que o prefeito ou os vereadores eventualmente não aprovem determinado loteamento em detrimento, em favor de uns, em detrimento de outros, o que nós verificamos é a necessidade de que o plano diretor seja elaborado por todos os municípios. Isso seria uma estratégia e nós temos sempre que indagados, que indagado a respeito do assunto, eu tenho reforçado esse entendimento, a necessidade de que todo município, do tamanho que seja, tenha o seu plano diretor aprovado. Até nessa questão é interessante fazer esse reforço, porque às vezes o município é pego numa onda de desenvolvimento que faz com que ele cresça e supere esses 20 mil habitantes que o Estatuto da Cidade estipula como parâmetro para ter ou não ter plano diretor, e aí sim começam os crescimentos desordenados, que foram crescimentos que não foram pensados. Apesar de se ter municípios pequenos, o ideal é realmente que se parta para planos diretores, que vislumbrem situações locais, porque nesses casos, a maioria das vezes, eles estão incluídos inclusive em áreas rurais, mas que se previna com relação a um desenvolvimento repentino e que pode causar prejuízos que demorem 10, 15, 20 anos para ser recuperados e corrigidos. Então o ideal realmente é, eu também quando sou indagado, eu recomendo, faça, faça porque é melhor ter do que viver sem ele, porque no futuro ele vai fazer falta. Por exemplo, você falou uma coisa interessante, quando sou indagado, eu queria perguntar, vocês todos já passaram por várias comarcas, situações, o senhor está agora no Centro de Apoio Operacional, que dá o suporte aos promotores, o senhor está numa comarca. É comum a autoridade que tem essa função de planejar o município, consultar, não consultar, mas ir lá procurar o Ministério Público para desenvolver uma parceria na hora de desenvolver esses seus planos? Ocorre. Troca de ideias ocorre. É, eu, na minha lida diária, essas indagações surgem quando eu trato de algum problema que tenha que ter esse contato institucional do Ministério Público com o município ou com a Câmara de Vereadores. Então eles, ah, mas como é que poderíamos prevenir? Faça o plano diretor, estipule metas de crescimento para essa cidade, para que lá no futuro ela não tenha os problemas que nós estamos tendo agora que resolver. Então, isso não parte só do administrador público. A população, quando ela sente que passa por esse tipo de dificuldade, ela também passa a procurar e uma das soluções para se evitar esse tipo de ordenamento desajeitado em relação ao que seria ideal, ela também quer soluções. E uma das soluções que pode ser apresentada é o plano diretor. Ok. Vamos agora a uma pergunta do povo. A gente costuma ouvir o povo na rua para ver que dúvidas eles têm sobre essa questão do crescimento desordenado e das construções irregulares. Bom, meu nome é Fernando Romero, sou do Rio Grande do Sul. A minha pergunta seria, eu queria saber como que o Ministério Público, né, ele participa, assim, referente às construções irregulares. São dois aspectos aí, né, então ele está falando uma parte quando já existe um problema consolidado. E aí eu acho que existem soluções diferenciadas para cada caso. Como é que atua o promotor de justiça nessa hora? Eu verifico alguns fatores, como bem tu colocasse, que devem ser analisados no caso prático, que envolvem a questão, por exemplo, da ocupação de áreas de preservação permanente, áreas ambientalmente protegidas, a questão do interesse social que está embutido na ocupação e nessas construções irregulares, o que poderá gerar a atuação do Ministério Público no sentido de incitar os órgãos públicos a procederem à remoção desses imóveis, né, ou na sera administrativa, através de ações administrativas, no exercício do poder de polícia do município, ou dos órgãos de fiscalização ambiental, ou através da intervenção judicial, por uma ordem judicial nesse sentido, ou buscar a regularização desses empreendimentos, fundamentalmente na questão dos loteamentos de interesse social. Muitas vezes, inclusive agora, talvez seja um dos objetos, principalmente será no nosso debate, a questão do programa Minha Casa Minha Vida, que complementa a lei do parcelamento do sol, dando um tratamento específico em relação às situações consolidárias de interesse social. Então, não existe uma regra absoluta, obviamente, há possibilidade ou da intervenção do Ministério Público para proceder à desocupação através das ações demolitórias, ou, eventualmente, exigir dos órgãos públicos a regularização dessas ocupações irregulares. Quer dizer, o cidadão que descobre que a sua casa está irregular, seu loteamento está irregular, ele muitas vezes não procura o Ministério Público porque, pô, estou dando um tiro no pé, mas, de repente, ali está uma solução também, pode ser isso? Realmente, quando eu lido com situações de construções irregulares, loteamentos clandestinos, é bom que se faça uma diferenciação, só queria fazer um parênteses, entre loteamentos irregulares e loteamentos clandestinos. Os clandestinos são aqueles que surgem sem nenhuma interferência do poder público. O crescimento é completamente desordenado e ele surge em razão de um interesse privado particular. É óbvio que o irregular também, mas o irregular já se parte do pressuposto que houve apresentação de projetos no município, esses projetos foram aprovados, houve o registro no registro de imóveis, houve a apreciação do Ministério Público, então, formalmente, seria um loteamento legal. Só que ele passa a ser irregular quando o loteador não implementa aquilo que ele prometeu em obra de infraestrutura. Então, quando eu lido nessas situações, eu tento fazer essa diferenciação do que é irregular e do que é clandestino, até porque pode ser um tiro no pé do cidadão, mas pode ser a solução dele. Cada caso é um caso e muitas vezes se parte para auxílio de profissionais da área, arquitetura, engenharia, para se saber a situação real, para encontrar uma solução ideal. Eventualmente, até a remoção das pessoas, o reassentamento no próprio local, mas tudo depende de uma análise que tem que ser feita daquele problema que a pessoa apresenta. Então, pode ser irregular, pode ser que tenha que ser demolido, mas pode ser que não. Pode ser que se façam ajustes possíveis e que a construção deixe de ser irregular, passiva de demolição e passa a ser uma construção que possa ficar onde ela está, onde ela foi construída. Acho que uma questão que eu complementaria a fala do Sandro, é interessante, diz com a corresponsabilidade do poder público nos loteamentos irregulares, onde houve eventualmente a aprovação do município para a implantação de um projeto e as obras, por exemplo, de infraestrutura não foram implementadas, se o município é conivente com essa situação, se consolida um loteamento irregular, ele assume, toma para si a corresponsabilidade. Não o prefeito omisso, e sim o povo que o elegeu. Não vai ser no bolso do prefeito que vai acabar lendo isso de regra, pela posição do judiciário. Daí a necessidade que os cidadãos do povo fiscalizem isso, que às vezes pode haver a conivência entre o loteador e o próprio administrador público, em relação à aprovação de loteamento irregular, jogando a responsabilidade pela implementação dessas despesas, desses custos, que prejudicam tanto os adquirentes dos lotes, como a sociedade e a função social da cidade, a sustentabilidade urbana, ficando a conta para a população em geral. Interessante isso. Nós vamos voltar logo depois do intervalo, continuamos falando desse assunto. Daí sim vamos falar como atua já o Ministério Público em áreas em que já estão consolidadas as ocupações irregulares. Logo mais.